E acelera o motor das naves ronca O paraíso é o patrocínio delas Chama as piranha aquelas que assombra Gostar de onda, sexo tinha nelas Gostar de onda, sexo tinha nelas Na balada ou no baile, nós curtindo a vibe Tá tudo a vontade, de strike Na balada ou no baile, nós curtindo a vibe Tá tudo a vontade Explode benco de vielas voando bem alto Rasgando o asfalto O sonho de consumo delas Carreia a calcinha e faz descer no salto Reflete no vidro da nave Fumaça que voa e sobe com o vento Abastece no jogo do amor Incentiva o sexo e o embrasamento Então intensifica aqui aos bravos Aqui aos picas, se tu não acredita É o corre que tá na fita Enquanto as cretina grita Se renda do pedido mais Don't stop, let's go, cavão, vai vai Don't stop, let's go, cavão, vai vai 5 bandido e 10 piranha no cult Nós joga isque, toma o baile de assalto Mudou o cardápio, agora os kit é só o clima Lacoste, tô de tome bebendo drink importado Explode benco de vielas voando bem alto Explode benco de vielas voando bem alto Rasgando o asfalto O sonho de consumo delas Carreia a calcinha e faz descer do salto Reflete no vidro da nave Fumaça que voa e sobe com o vento Abastece no jogo do amor Incentiva o sexo e o embrasamento Então intensifica aqui aos bravos Aqui aos picas, se tu não acredita É o corre que tá na fita Enquanto as cretina grita Se renda do pedido mais Don't stop, let's go, cavão, vai vai Don't stop, let's go, cavão, vai vai 5 bandido e 10 piranha no cult Nós joga isque, toma o baile de assalto Mudou o cardápio, agora os kit é só o clima Lacoste, tô de tome bebendo drink importado E os moleque é pra 5 bandido e 10 piranha no cult Nós joga isque, toma o baile de assalto Mudou o cardápio, agora os kit é só o clima Lacoste, tô de tome bebendo drink importado DocumentoALLO FIP.SEARRO Obrigado.